Agora a gente conversa com o Dr. Zé Higiene, que fala também da aprovação desse projeto do Previne Brasil. Quero cumprimentar a todos da Cultura FM, a você, Gonçalo, a todos os ouvintes da TV Web. Na verdade, esse projeto, ele chegou no começo de agosto, com o projeto número 10. E aqui nesta casa, detectamos, está aqui para verificar, chegou com a tabela em anexo, que só alcançava 61%. E o restante ficava sem esclarecer onde ia esse recurso. Por esta razão, a gente foi questionado aqui na reunião e retiraram o projeto número 10 de pauta, porque existiam algumas falhas. E mandaram o projeto 14, corrigindo justamente as falhas que tinham sido no projeto 10. E a única coisa que ficou em aberto foi no seu item 14, onde disse que ao receber, no projeto anterior 10, diziam que ao receber o recurso, o prefeito tinha 30 dias de prazo para repassar. Com a mudança do projeto, no artigo 14, eles retiraram esse prazo. Ou seja, o prefeito não tem mais prazo e limite para repassar. Então pode receber em um dia e ter o tempo que quiser repassar. Isso aí pode repassar em dia, ou pode demorar a repassar, que não está contrariando a lei que passou hoje. Para nós não poderíamos fazer nada, porque esse projeto 14 chegou por regime urgência urgentíssima. Então, o que é que significa isso? Não cabe emenda, não cabe pedir visto. Então tivemos que aprovar. Como a lei, de certa forma, está atrasada, desde janeiro que vem recurso do governo federal para repassar para os profissionais das unidades básicas de saúde. E desde janeiro não é repassado, faltando uma lei municipal para regulamentar. Então não poderíamos mais atrasar, estamos em agosto. Então não poderíamos demorar mais, terminava o ano e os profissionais não iam receber. O que eu também discordei foi porque o atrasado que veio desde janeiro, os profissionais, pela lei, não vão receber. Perguntei, questionei ao representante aqui do governo municipal, a doutora Manu, e eu perguntei sobre o atrasado, e ela confirmou que o atrasado não será pago aos profissionais. Mas esse atrasado veio, o recurso veio de janeiro até agora. A gente está em setembro, a gente está em setembro. E os recursos vieram, só que não vai ser repassado, infelizmente, para os profissionais. Uma alegação que não tinha a lei regulamentando. Sra, a lei só mandaram agora. Quem tinha que mandar a lei era o executivo. Não foi enviada a lei. Infelizmente, os profissionais perderam simplesmente nove meses de gratificação. De agosto, setembro, que vai chegar na prefeitura. Que vai sancionar a lei, setembro também não vai pagar. Vai pagar a partir de 1º de outubro. Então, eu quero, ou se ele sancionar, para ser retroativo, que é o dia 8, tem aí uns dias, vamos dizer, 15 dias para receber no mês de setembro. Isso é uma questão de gestão lá, que vai saber como é que ele vai querer pagar. Se é 15 dias de setembro, ou vai pagar a partir do próximo mês. Mas é bom esclarecer, principalmente aos agentes de saúde, agentes de endemia, médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas, que todos os profissionais, o atrasado de janeiro até agora, não veio na lei para ser pago. Não veio na lei. E nós questionamos. Perguntei, questionei, mas infelizmente não vai ser pago esse atrasado. E também é bom esclarecer a todos, que vai ser dividido igualitariamente. Ou seja, dividido em todos os profissionais de médicos, agentes de saúde, e todos vão receber o mesmo percentual, que é a preço do valor que vem hoje, em torno de 0,4% para cada profissional, do valor do montante de R$ 62, R$ 63 mil. Então, 4% desse valor, todos os profissionais irão receber. Mas, assim, foi questionado algumas situações. Quero dizer que o representante aí disse que o primeiro projeto veio igual ao segundo. Não veio, porque se estivesse correto no primeiro projeto, o 10, eles não tinham recolhido o projeto, pedido de volta para retirar o projeto de pauta, e teria votado naquele projeto. Por ter falha, por ter alguns erros, que foi detectado aqui nesta casa, nesta Câmara de Vereadores, retiraram o projeto e mandaram agora o 14 com as correções. A única questão que eu disse foi o artigo 14, que não determina mais o limite para o prefeito pagar. Antes era 30 dias após o recebimento, agora não tem. Se receber, ele paga no dia que ele quiser, 30, 40, 2 meses, 6 meses, aí fica a critério dele, porque a lei não determina. Agora, foi questionado, mas não foi possível. Houve um estressezinho por conta da quebra do regimento, o doutor entendeu isso? Eu realmente cobrei quem de quem cobrar. Quem é que coordena os trabalhos desta casa? O senhor presidente. Então, o estresse foi cobrar dele, porque os representantes da prefeitura vieram, fizeram a explanação, responderam as perguntas. Quando colocou em votação, já tinha feito as esclareças, quando foi o projeto, foi para a comissão e para a votação, e depois veio a discussão, na discussão não cabe mais ninguém, quando entra em votação não cabe mais ninguém, terceiros, entrar e discutir, porque é uma prerrogativa pelo regimento da casa, não autoriza outra pessoa falar nesse período. Só quem pode se manifestar na discussão do projeto são vereadores. E o presidente achou que deveria passar a palavra para a representante do município, a Manu, que ele veio criticar, porque eu fiz a minha explanação, quando eu disse que foi corrigido e não foi. Se o projeto não tivesse erros, ele não tinha que ter retirado de pauta. A gente estava voltando no projeto 10. Ele foi retirado de pauta, foi feito as correções e voltou pelo número 14. Então, veio colocar que não estava certo desde o começo, estava não. Se tivesse certo, não tinha sido retirado. E aí, o impasse foi que o presidente deixou a pessoa fazer explanação até criticar o voto da posição do vereador dentro do período de discussão da votação do projeto, que não é permitido pelo regimento da casa. Então, tem que se ler o regimento da casa para poder não cometer esses erros. E o que eu faço é apenas alertar que está errado, alertar que não está cumprindo o regimento. Eu não estou fazendo nada demais do que fazer a minha obrigação como vereador de que tem que cumprir o regimento da casa. E, infelizmente, não foi cumprido hoje.